Vai achando que é fácil conviver com a dor Especer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Vai ligar do paredes do quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Vou falar que não quero beijar sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Vai ligar do paredes do quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo, por segundo Vai achando que é fácil, não me ver com a dor Quis ter um grande amor, vai achando de boa Trocar o meu meio, eu de outra pessoa Quando a saudade bater, você vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero, beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Faz em quatro paredes do quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Faz em quatro paredes do quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo, por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falando que odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falando que odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo, por segundo Se você quiser quebrar meu coração agora Agora, você pode, se quiser pegar a chance que me deu de volta, também pode. Eu sei que disse que tava tentando ir devagar, mas o coração teimoso resolveu acelerar. Outro dia no cinema, eu fiquei torcendo pro casal no fim não se acertar. Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de sogra, tem quantas vezes me peguei passando pela porta. Voltando o quarteirão pra ver se criava coragem e gritar pra todo mundo ouvir. Eu não quero ficar com mais ninguém, o que você me dá me faz também. Quero almoço de domingo, tudo que vier eu topo. Assisto aquela série outra vez e aprendo a gostar de japonês. E tudo com seus amigos, tudo que vier eu topo. E se for com você, eu topo. Eu sei que disse que tava tentando ir devagar, mas o coração teimoso resolveu acelerar. Outro dia no cinema, eu fiquei torcendo pro casal no fim não se acertar. Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de sogra, tem quantas vezes me peguei passando pela porta. Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de sogra, tem quantas vezes me peguei passando pela porta. Eu nem vi a hora que chamei sua mãe de sogra, tem quantas vezes me peguei passando pela porta. Eu não quero ficar com mais ninguém, o que você me dá me faz também. Eu quero almoço de domingo, tudo que vier eu topo. Assisto aquela série outra vez e aprendo a gostar de japonês. E em turmo com seus amigos, tudo que vier eu topo. E se for com você, eu topo. E aí, qual vai ser? Vem logo. Pra quem é só esqueminha? O lance de semana? Quem tá na cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Escolhe pras suas amigas, só que me ama no sigilo... Na troca da noite, vá pra dormir comigo, comigo Correndo de ferro, não se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca E vou passar a vida toda O parceiro Anderson, Loleandro, Santana Tintas Pra quem era só esqueminha, o lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Escolhe pras suas amigas, só quem me ama do sigilo Na troca da noite, vá pra dormir comigo, comigo Correndo de ferro, não se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca E vou passar a vida toda Gráfica Central Brinde, é o parceiro de Loleandro O parceiro Pablo Jesus, todos são isso Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é corra Eu passo a mão, eu passo a liga, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a liga, eu passo a boca E vou passar a vida toda Legenda por Sônia Ruberti